A sessão do pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás de quarta-feira, 7 de julho, reuniu remotamente o presidente do TCMCNPTC, conselheiro Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Valsenor Brás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Foram julgados 43 processos das pautas 97 e 102, com uma sustentação oral da tarde, feita pelo advogado Alessandro Silva. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.